Nós voltamos a falar sobre o caso do treinador de handball da cidade de Pompéu, aqui no centro-oeste de Minas, que foi flagrado agredindo um atleta, que é adolescente, com tapa no rosto. Além disso, ele é suspeito também de crimes de assédio e racismo. Nesta semana, a justiça decretou a prisão preventiva do treinador, como mostramos aqui no Jornal da Onda. Bem, no entanto, ele ainda não se entregou para a justiça e é considerado foragido. A repórter Denise Guerra, da TV Alterosa Centro-Oeste, esteve lá na cidade de Pompéu e ouviu o delegado responsável pelo caso, o Conselho Tutelar e também possíveis vítimas deste homem. Os 14 adolescentes resgatados pelo Conselho Tutelar, Prefeitura e Polícia estavam nesta casa. Os atletas de handball contaram que no local eram agredidos, sofriam maus tratos e alguns chegaram a ser abusados sexualmente pelo treinador do time. Esta vítima, que pediu para não ser identificada, conta que ficou no alojamento por seis meses. A gente vai aturando muita coisa, né? Na busca dessa decisão de estar jogando na sessão brasileira, de estar disputando esse tipo de competição. Mas sim, ele já me assediou, tanto fisicamente quanto sexualmente. O treinador Francisco Júnior Correia Mota, de 32 anos, aparece nestas imagens agredindo um dos jogadores de 15 anos. Após o vídeo viralizar na internet, o Conselho Tutelar foi ao alojamento e flagrou as péssimas condições do local. O local encontramos todos muito assustados, o local desorganizado, sujo, né? Imediatamente a gente já acionou os responsáveis nas cidades, que são diversas, e já orientamos os adolescentes que eles poderiam ficar tranquilos, porque a partir daquele momento eles já estariam sob a responsabilidade do Conselho, juntamente com o município. A Justiça decretou a prisão de Francisco, que fugiu de Pompéu e ainda não foi preso. A Polícia Civil solicitou, no mesmo dia em que foi ouvido os menores, a mandagem de busca e apreensão e prisão do investigado. Na quinta-feira, foi concedido pela Justiça, todavia não conseguimos efetuar a prisão dele, porque ele se encontra foragido. Mas os mandados de busca e apreensão foram efetivados, foram apreendidos elementos de informação por meio de documentos. O treinador mantinha o projeto de handball em Pompéu e selecionava adolescentes de 14 a 17 anos de todo o país. Os garotos vinham para a cidade em busca da realização do sonho de serem atletas profissionais, mas aqui viviam um pesadelo. Já eram as minhas noites e pouco já, aí estava eu e meu colega no quarto, a gente já estava indo dormir. Quando ele simplesmente decidiu entrar no quarto com o cabo de vassoura, começou a dar vassourada na gente, por nenhum motivo nenhum. Há relatos de agressão, há relatos de agressão física e verbal, tortura psicológica, constrangimento ilegal, dos mais variados abusos sexuais aí, desaguando em importunação sexual, em assédio sexual, e até mesmo tentativa de estupro. E também, também não se descarta a possibilidade de ter a vida ali, cárcere privado, tortura e maus tratos. O treinador tem histórico de comportamento agressivo e, no ano passado, foi indiciado pelo crime de injúria racial. Teve um evento aqui, sediado em Pompéu, o Geng, que são os jogos esportivos de Minas Gerais. E esse treinador, esse técnico, injuriou, proferiu ofensas raciais contra membros da outra equipe, atletas da outra equipe de Sete Lagoas. O projeto do treinador recebia ajuda financeira da prefeitura, mas o município informou que, desde o ano passado, logo após as primeiras denúncias, cancelou o vínculo assistencial. Os adolescentes eram todos de fora, de cidades como Varginha, no sul de Minas, Resplendor, no Vale do Rio Doce, e até de outros estados, como Mato Grosso do Sul. Eles não contavam para os parentes o que estava acontecendo aqui no alojamento, por medo e por não terem condições de voltar às cidades de origem. Com a ajuda das forças de segurança e assistência social, todos os adolescentes já voltaram para casa. Logo no dia seguinte, a gente já providenciou, juntamente, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o retorno seguro desses adolescentes às suas cidades de origem. Até o momento, já são 25 vítimas identificadas. As investigações vão continuar sendo ouvidas as próximas vítimas, testemunhas, e busca de novos elementos de informação, como provas e todos os documentos que apareceram vão ser juntados. Gustavo é do Rio de Janeiro, chegou a Pompéu em fevereiro do ano passado e durante os três meses que ficou na casa, presenciou muita coisa. E depois de um outro jogo, nessa mesma competição, ele reuniu todos os atletas da categoria Juvenil e Júnior, e falou que eu fiz isso, fiz aquilo, e de novo eu coloquei ele contra a parede, ele não gostou, e foi, partiu para cima de mim, não chegou a me dar um soco, porque os meus companheiros seguraram ele. Todo mundo reclamava que a comida era ruim, e eu fui também questionar isso, e ele começou a falar um monte de besteira. Com base nos relatos dos adolescentes que moravam na casa que ele mantinha, nesse alojamento, o perfil dele é de extremamente violento, agressivo, que se não obedecesse aos comandos dele, era severamente punido. Alguns ainda relatam, relataram, que não só agressões físicas, mas até mesmo multa. Ah, se não fizer determinada coisa, vai pagar multa de determinado valor. Então o perfil dele era esse, de agredir esses alunos, de ser violento e extremamente ameaçador. A Federação Mineira de Handball disse que recebeu mais de 130 denúncias sobre o caso e suspendeu o técnico preventivamente. Eu quero que ele pague por tudo que ele fez com todo mundo, tanto comigo quanto com os outros, e que ele realmente pague seus crimes, que ele vá preso. Aproveitar a oportunidade aí para convidar as demais vítimas, que se sintam encorajadas e procurem a Polícia Civil para fazer os relatos ou trazer informações que sabem, ou até mesmo testemunhas, para a gente conseguir elementos de informação e responsabilizar ele efetivamente por esses atos praticados.